Nesta segunda-feira, às 20h em Caxias do Sul, o Clube do Remo vai enfrentar o Caxias no jogo que a gente pode dizer que é o jogo mais importante da temporada até então pro Clube do Remo estrategicamente falando a respeito ali do G8 da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro Você vai se informar agora de todos os detalhes, a gente vai acompanhar também um pouco da entrevista coletiva do zagueiro Bruno Bispo a tabela da Série C e as novidades da equipe azulina pra esse jogo contra o Caxias agora aqui no canal RS Live Esportes Mas antes eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes Bora para as imagens do treino do Clube do Remo, o leão que treinou lá no CT do Havaí Esse trabalho foi realizado hoje, no caso neste domingo, lá no CT do Havaí pela parte da manhã e em seguida o elenco foi para o hotel descansar e às 13 horas pegaram o ônibus aquele famoso voo rasteiro para a cidade de Caxias do Sul Ali fica relativamente próximo, então a distância pode ser feita sem nenhum problema dessa faixa O técnico Rodrigo Santana vai ter aí algumas pendências para resolver com relação à equipe titular do Clube do Remo Isso porque o Clube do Remo provavelmente, ou melhor, não vai contar com a presença do Liger Ele que está fora por lesão muscular, então ele não entra na equipe titular E aí provavelmente o time do Clube do Remo deve ser esse aqui, bora falar para vocês Marcelo Rangel, Rafael Castro, João Afonso e Bruno Bispo Depois Diogo Batista, Pavani, Paulinho Curuá e Raimar Na frente, Jaderson, Marco Antônio e Ítalo Essa deve ser provavelmente a equipe titular do jogo de logo mais contra a equipe do Caxias E é um jogo muito importante para o Clube do Remo Porque uma vitória deixa o Leão com totais condições de entrar ou de ficar próximo ali do G8 Da tabela do Campeonato Brasileiro Você vai entender daqui a pouquinho Já que na realidade não tem nem como entrar Na realidade ele vai ficar próximo Mas já é uma satisfação muito grande para o Clube do Remo isso Visto toda a situação que a equipe estava passando no decorrer das rodadas anteriores Inclusive o zagueiro Bruno Bispo falou na sua coletiva de imprensa A respeito da importância desse jogo do Leão contra o Caxias Bora acompanhar Rodrigo conseguiu passar o que o time do Caxias vem fazendo A gente sabe que é pouco tempo de trabalho que o novo treinador lá tem Mas a gente procurou fazer a melhor estratégia para que a gente possa fazer um grande jogo na segunda Então a gente veio de uma derrota no jogo passado fora de casa Ou atrasado na verdade A gente sabe que a gente não pode cometer os mesmos erros Esse jogo contra o Caxias de suma importância Para que a gente possa ficar mais próximo ainda do G8 Então a gente encara com uma final como a gente vem dizendo Para que a gente possa fazer uma grande partida E conseguir esses pontos fora de casa Que será bastante importante para essa reta final do campeonato Então eu acho que a gente tem que jogar da mesma forma que a gente joga em casa Tentando pressionar o time dele bastante Do primeiro ao último minuto Que eu acho que vem dando certo O nosso esquema Nossa estratégia Eu acho que fora a gente não pode mudar isso Acho que o jogo contra o ABC disse isso aí Que a gente tentou marcar um pouco baixo no começo da partida E acabou sofrendo aqueles gols Então eu acho que a gente mantém o mesmo ritmo que a gente vem fazendo dentro de casa A gente tem grande chance de sair vitorioso Exatamente Eu concordo com o Bruno Bispo nessa colocação que ele teve O clube do Remo vai para essa partida como nós falamos com o desfoque do Liger E vai com sete jogadores pendurados com cartão amarelo Olha o listão aí Marcelo Rangel Diogo Batista Paulinho Curuá João Afonso Adson Matheus Anjos E Ribamar Sete atletas que estão aí Com o risco de ficarem suspensos pelo terceiro cartão amarelo É uma situação que pode pesar lá na frente na outra rodada Mas para essa situação agora desse jogo De verdade acredito que o técnico Marcelo Rangel Que o técnico Rodrigo Santana, perdão Tem trabalhado bastante isso E um dos destaques do clube do Remo É o Marcelo Rangel Que tem feito boas defesas Tem salvado o clube do Remo em alguns lances No último jogo do Leão dentro de casa contra a equipe do Ferroviário Foi de fato essa situação E é uma das peças importantes do técnico Rodrigo Santana Agora a gente vai para a tabela Para a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro Para mostrar para vocês como é que está a situação do Leão Bora lá para a tabela O líder é o Volta Redonda Gente, o Volta Redonda assumiu a liderança Lembrando que a 12ª rodada continua nos jogos desta segunda-feira Então ela segue o fluxo O Volta Redonda é o líder O Atletique na 2ª colocação Botafogo da Paraíba na 3ª colocação Ferroviária na 4ª colocação Ferroviária de São Paulo São Bernardo na 5ª colocação Londrina na 6ª colocação Tom Bates na 7ª colocação E o Figueirense é o último colocado do G8 Com 18 pontos Aí vem o Ipiranga na 9ª colocação com 16 O CSA na 10ª com 14 E o Remo na 11ª colocação com 13 pontos conquistados Caso vença Ele vai para 16 Encosta em mesmo número de pontos com o Ipiranga E tem que torcer para o jogo entre Confiança e Ipiranga Para que o Confiança consiga ganhar Tem que torcer para que o Confiança consiga vencer a equipe do Ipiranga É o melhor resultado na minha opinião Depois veio o ABC com 13 pontos também O Náutico na 13ª colocação com 12 pontos Ferroviária do Ceará na 14ª com 11 pontos Na 15ª Aparecidência com 10 16ª Sampaio com 10 O Sampaio saindo da zona de rebaixamento E aí a zona de rebaixamento A 17ª colocação Floresta com 9 A 18ª Confiança com 8 O Caxias na 19ª colocação com 6 E o 20º São José Último colocado com 4 pontos conquistados Jogo esse Importante mostrar o gráfico do Clube do Remo A crescente que o Leão está tendo A crescente que o Leão está tendo Ao mesmo tempo que tem a instabilidade De vencer, perder, vencer, perder, vencer, perder Que deve se terminar urgentemente Não pode ficar nessa situação E quando a gente abre o gráfico do Caxias A situação é pior Olha só aí a situação O Caxias só conseguiu uma vitória Nas últimas 9 rodadas aí E Claro, tem toda aquela questão que aconteceu Das enchentes e tudo mais Que aconteceu no Rio Grande do Sul Tiveram rodadas adiadas Mas o Caxias Está num momento Ruim na competição Vai jogar pressionado? Certamente vai E o Remo tem que saber aproveitar Toda essa pressão Que vai estar em cima do Caxias Para que possa conseguir A sua vitória Vamos para os detalhes da partida Aqui, abrindo rapidamente para vocês A arbitragem vai ser de Afro Roja de Carvalho Filho da Paraíba Árbitro assistente 1 Cipriano da Silva Souza Do Tocantins E o árbitro assistente 2 Gleidson Francisco Lá da Paraíba também Quarto árbitro E o analista de campo São do Rio Grande do Sul Quarto árbitro É o Wagner Silveira Echevarria Do Rio Grande do Sul E o analista de campo Júlio César Espinosa De Freitas Do Rio Grande do Sul Esses então São os detalhes Dessa partida Entre Clube do Game E Caxias Ou melhor Caxias e Clube do Game Lá no Estádio Centenário No Caxias do Sul Nesta segunda-feira Às 20h E você vai poder Claro Deixa eu me colocar na imagem aqui Para poder Para poder dar esse recado Para você E você claro Vai poder acompanhar A nossa transmissão Aqui no canal RS Live Esportes Acompanhe a nossa live Em parceria com a Super Marajoara Uma transmissão Valorizando aqui As equipes paraenses E é do jeito Claro que você Torcedor Merece Se inscreva aqui no canal Deixa o like no vídeo Ative o sininho das notificações E não perca Os nossos conteúdos Do canal EGS Live Esportes Muito obrigado De coração E até a próxima E até a próxima